Essa louca pressão Continua em cima da cama, em casa ou na rua Você gosta de gritar e fica rouca Imagina eu mudando a sua boca Essa pressão já tá te deixando louca Já vai jogando no chão a sua roupa Essa novinha quer, essa novinha quer pressão Só tem cara de santa, mas ela quer pressão Essa louca pressão vai entrar na sua Cai na tentação que eu vou te deixar boa Quer contar teu segredo, então continua Em cima da cama, em casa ou na rua Essa louca pressão vai entrar na sua Cai na tentação que eu vou te deixar boa Quer contar teu segredo, então continua Em cima da cama, em casa ou na rua Você gosta de gritar e fica rouca Imagina eu mudando a sua boca Essa pressão já tá te deixando louca Já vai jogando no chão a sua roupa Essa novinha quer, essa novinha quer pressão Pressão, 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 pressão Só tem cara de santa, mas ela quer pressão Essa novinha quer, essa novinha quer pressão Essa novinha quer, essa novinha quer pressão Quer contar teus segredos, então continua No amor, no amor Em cima da cama, em casa ou na rua Se quer comprar os seus segredos, então continua Em cima da cama, em casa ou na rua Pressão, 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 pressão Vem com o PPA, que você vai ver o que é pressão Pressão, 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 pressão Vem com o PPA, que você vai ver o que é pressão Pressão, 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 pressão Só tem cara de santa, mas ela quer pressão Pressão, 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 pressão